Você, quando atravessava de Berrinho Oriental para Ocidental, parecia o túnel do tempo. Inclusive, você passava por um corredor mesmo, dentro de um complexo de fronteira, para mostrar passaporte. E quando você saía do lado oriental, a roupa das pessoas, o aspecto dos prédios, os carros, tudo, jogava para os anos 50, começo dos 60, isso era no fim dos 80. E do outro lado também, porque naquela altura do campeonato, os alemães orientais iam para a Alemanha Ocidental para a primeira visita deles. Então, quando eles chegavam, você identificava facilmente pela roupa, camisa de flanela, aquilo que hoje chamam de jeans, que era calça rancheira, uma coisa bem mais tosca, aquilo era assim, então você bate o ombro e você sabia que alguém era alemão oriental. E na volta, quando eles voltavam para Berrinho Oriental, os pacotes, era gente carregada de pacotes. O que era o encontro do alemão oriental com o alemão ocidental? Tinha espírito de contraternização? Mais ou menos assim, mais ou menos. De um lado, tinha uma coisa que foi uma palavra de ordem, que quando abriu o muro, do lado oriental, quando eles faziam as manifestações, eles tinham uma lema, que era Nós somos o povo. Quando se começou a falar na questão de unificar, eles mudaram isso para Nós somos um povo. Era a bandeira da unificação. Agora, isso era muito relativo, porque assim, do lado ocidental, existia muito a ideia de que, do lado oriental, as pessoas eram pouco capacitadas profissionalmente, tinham uma ambientalidade fechada. Então assim, não era tão... Não foi tão rápido esse reencontro quanto parecia na noite da queda do muro, e que todo mundo se juntou, festejou e tal. Quer dizer, transformar o tal do um povo em um povo só é uma coisa que, ainda hoje, existem diferenças bastante marcadas entre eles. O alemão oriental ainda, principalmente os mais velhos ainda, se remetem ao passado de 40 anos do regime socialista. Os mais novos, por outro lado, eles se sentem, vamos dizer, alemães de segunda classe dentro do novo sistema. Quer dizer, eles sentem que o lugar deles não está assegurado nesse novo sistema muito mais competitivo e estão ainda tentando achar o lugar deles na Alemanha unificada, 30 anos depois. Aquilo foi o fim de uma experiência de socialismo que começou em 1917 com a União Soviética, que continuou no fim da Segunda Guerra. de alguma maneira muito, no caso da Alemanha, basicamente em função de uma ocupação militar da União Soviética. Então, quer dizer, essa experiência que durou aos 40 anos, que seja depois da Segunda Guerra, ela terminou da maneira como terminou. Quer dizer, você pega Alemanha oriental, Tchecosováquia, Hungria, Polônia, quer dizer, em todos esses lugares, tinha uma maioria da população que, assim que teve alguma liberdade, decidiu se associar ao capitalismo, enfim, ao modelo da Europa Ocidental. Então, assim, aquela experiência foi, de certa maneira, enterrada junto, debaixo dos escombros do Muro de Berlim. Essa experiência da virada do século, que parecia que era o momento de derrubar os muros e abrir as fronteiras, a impressão que dá é que, assim, durou algum tempo, mas foi como uma primavera que acabou rápido e logo veio o inverno de novo.